Olha aí galera da Natasha e Gordinho, valeu galera Gordinho e Natasha do torneio do Fabiano Motinha Obrigado e pra vocês a gente cada um aí, valeu Valeu, valeu Fabiano Tá sendo filmado O que? Postou em quem? Postou em Natasha Vou ficar pra ela aí Olha a bola Olha, só se eu te dei hoje Deu cinco sentidos, não tornei, não tornei O jogo é foda né Vai aí Gordinho, vai Gordinho, deixa eu jogar Cê tá sendo filmado, pra depois você ver Bora bó Pérola jogada de Natasha Jogou de qualquer jeito, vai vendo Quase que deu sorte Quase que deu sorte Natacha que deu uma bola, vai vendo Bela jogada de Natasha Estrou, né, obrigada a matar a bola da boca Ele conseguiu Vai, largada Vai, largada Tira uma bola e joga Vai, largada Dá a volta pra mesa A pessoa tira uma bola Acho que deu pouca força Gordinho Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.